tem um monte abastecendo de água gelada, uma piscininha que deu Peixe? Grande assim? Não vem razão não Ah, entra na loca Não filho, ele não vem no azol não Ah, ele está coado aí, escorraçado, ele não vai querer Cuidado para não cortar aí nessas ostras, no oriço, hein meu filho Tchau